Olha, a gente vai trazer um caso que é complicado, viu Renato? É um caso triste que aconteceu no interior de São Paulo, no momento então em que bandidos estavam em fuga da polícia militar, eles acabaram atingindo uma moto que estava um pai e uma filha. E tudo isso foi registrado através das câmeras de segurança. Esse caso aconteceu em Piracaia, no interior de São Paulo, na tarde da última quinta-feira. Segundo informações da própria polícia, o homem de 55 anos e a jovem de 19 foram atingidos em cheio por um veículo que estava em fuga, Renato, e que foi roubado em Santo André, aqui de onde eu falo. Ele percorreu até o interior de São Paulo e ao chegar na cidade foi detectado por aquelas câmeras inteligentes que provavam que o carro ali era roubado. E aí, Renato, no momento em que a polícia foi acionada para atender a ocorrência, esses bandidos não aceitaram a ordem de parada e começaram a empreender fuga. Ao chegar nesse ponto, eles acabaram atingindo pai e filha que estavam numa motocicleta e ambos acabaram morrendo. Inclusive, eu tenho até a identificação, o Nivaldo Sérgio de Oliveira e a Ariane Sintra de Oliveira foram as vítimas fatais. Agora, pelas imagens, é possível ver o momento então em que os bandidos acabam sendo abordados pela polícia e aí, logo depois, foi confirmado então que o carro havia sido roubado em Santo André. Inclusive, teve sinais de alteração e também questões de emplacamento que foram trocados por esses bandidos. Renato, a polícia apreendeu o veículo e também apreendeu esses dois. O Kevin Lopes Silva, que estava aí com o motorista e acabou sendo preso agora por duas vezes. Primeiro pelo roubo e agora por esse acidente que ocasionou essas duas mortes. Renato.